Olá pessoal, o passo a passo de hoje é essa lixeirinha de carro, muito simples de fazer, tá? Com plástico, então aqui o bolsinho de lixo é de plástico, a gente pode passar um paninho só, tá? E aqui na frente ela tem três divisórias, uma pra caneta, uma pra óculos e uma pra celular. E aí essa parte aqui ela fica lá na marcha do carro, tá bom? Ela fica, entra aqui, tá? Então, espero que vocês gostem e bora lá pro passo a passo! Pessoal, pro nosso passo a passo eu já quero dizer que eu vou deixar os moldes lá na página do Facebook, tá? É só acessar que eu vou deixar o link aí embaixo. O bolsinho da frente a gente vai ter que observar o seguinte, olha, eu cortei uma parte nesse tamanho aqui, né? Com o TNT, que vai vir atrás dele, e o forrinho eu cortei maior, no tamanho do molde, porque ele vai fazer aquele debrunzinho aqui na frente, ó, tá? Pra ficar bonitinho, dar um charminho na peça. E aí, depois eu vou cortar o plástico e essa parte aqui desse tamanho aqui, ó, tá? Tá o tamanho maior ali, que eu gosto de deixar sobrando e cortar só depois. Vocês sabem disso, né? Porque ainda mais com plástico, que o plástico correto. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, que é a parte principal, tá? Eu cortei uma vez o TNT, vou colocar uma vez o tecido, vou colocar o plástico, ó, plástico eu gosto de deixar sem cortar, porque ele escorrega. E esse tecido aqui, vou colocar aqui, ó, tudo frente com frente. Agora eu vou pegar o molde, vou posicionar lá, e eu vou riscar, tá vendo? Sempre com cuidado, porque o plástico escorrega muito. Então eu vou riscar aqui, ó, essa parte aqui, ó, vou riscar esse aqui, gente. Desculpa o telefone, é da sala aqui ao lado, essa merda, esse telefone nunca toca, só toca quando eu tô gravando. Aí eu vou costurar aqui em cima da linha, tá? Dando retrocesso, eu vou passar uma costurinha aqui em cima da linha e já mostro pra vocês. Olha aí, pessoal, não ficou exatamente em cima da linha, mas o importante é que ficou redondinho, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte, olha, a gente vai vir aqui e vai abrir um buraco. Aqui, e vai cortar esse excesso, tá? A gente faz, toda vez que a gente quiser dar esse acabamentinho assim, igual pra fazer porta lenço umedecido, tá? Vocês podem fazer com essa mesma técnica aqui, eu faço com essa mesma técnica. Então, eu corto aqui o excesso em volta, tá? Do lenço umedecido também tem molde e a gente vai dar os piques aqui, ó, pra desvirar. Dá o pique em toda a volta, tudo que é redondo, sempre falo isso, dá o pique em toda a volta. Só que aqui o pique acabou pegando na costura, você vai lá e passa de novo a costura, tá? E dê o pique, beleza? Depois que a gente dá o pique, eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou jogar pra trás, por dentro do buraco, ó. Tá vendo? Essa parte vai ser o forro lá de trás, ó, certo? E aqui vai tá a minha frente com o plástico, tá? Tem que lembrar de tirar todos os farelinhos daqui de dentro, porque senão ele vai ficar preso entre o plástico. Então, essa parte aqui tá pronta, depois a gente vem fazendo isso, ajeitando aqui a costura, pra ela poder assentar no lugar, tá? E aí, a gente vai pegar o bolso da frente, que tem um forro maior, ó, o que que eu fiz aqui? Ó, o forro é maior, tá vendo? Então, eu coloquei frente com frente, eu vou passar uma costurinha aqui, vou virar e rebater. Só que quando eu for rebater, eu vou deixar aqui uma sobrinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Passei a costura, ó, vou jogar pra trás o forro, deixando uma beiradinha aqui, ó. Tá vendo? E aí, vou rebater com essa beiradinha. Ó, pessoal, vou rebater a costurinha aqui, tá? Aí, eu vou pegar esse bolso de fora, esse tecido de fora, vou fazer uma bainha lá em cima, e vou enfiar o plástico aqui, ó, porque a gente quer que a nossa lixeirinha tenha plástico, seja forrada com plástico. E aí, eu vou vir e vou passar uma costurinha aqui, prendendo esse plástico no avesso do tecido. Então, passei a costurinha prendendo o plástico aqui atrás, vocês podem ver que não cortei ainda no formato do molde, isso não tem o menor problema. Agora, eu vou vir com esse bolsinho, vou posicionar ele aqui, olha, aqui, só que eu vou tirar o plástico, porque agora eu vou fazer umas divisórias, então, eu vou alfinetar ele aqui, e eu vou fazer uma divisória aqui no meio. Ou duas, pode ser. Eu gosto de botar duas divisórias, uma no meio bem pequenininha pra botar uma caneta, né? E duas maiores aqui, então, eu vou fazer duas, passar duas costurinhas aqui, ó, sem pegar o plástico, tá? Porque não tem necessidade de pegar o plástico, depois ele pode até rasgar. Então, você vai passar a costurinha aqui, quantas divisórias você quiser, sem costurar o plástico. Passei a costura, duas costurinhas aqui, agora eu volto o plástico pro lugar, e aí eu posso cortar aqui conforme o meu molde, ó, tá vendo? Porque nem precisa, só vim cortando aqui pelo bolsinho de baixo, de cima, né, que eu acabei de costurar, ó. E aí a nossa peça tá praticamente pronta. Porque agora, eu vou pegar essa parte e vou posicionar aqui em cima, anotem que eu ainda não cortei também o plástico, porque como eu disse, eu gosto de cortar o plástico no final, porque ele escorrega ruim. Então, vou posicionar aqui, olha. E vou passar um zigue-zague prendendo toda essa peça. O detalhe é, essa parte aqui eu não vou cortar, eu vou trazer ela pra cá. Porque eu quero que o meu bolsinho fique maior, porque esse bolsinho aqui é o bolsinho da lixeirinha, que é plástico com plástico. É o bolsinho que a gente depois só vai limpar com paninho. Então, ao invés de eu cortar esse bico, eu vou trazer esse bico pra cá e vou passar o zigue-zague em toda a volta. E aí, depois é só passar o viés, tá? Então, eu vou passar o zigue-zague aqui, refilar essa peça e mostro pra vocês como é que vai ser a aplicação do viés. Então, pessoal, passei o zigue-zague em toda a volta, tá? Agora, a gente vai aplicar o viés. Então, eu gosto de aplicar do avesso para o direito e vou aplicar aqui de baixo, porque essa parte é que vai ficar mais escondida. Porque isso aqui fica na marcha do carro. Então, aqui é a lixeirinha e aqui é as divisórias. Então, essa parte vai ficar lá embaixo. Então, eu vou começar o viés daqui de baixo, ó. Dobra a pontinha e aí a gente vai passar uma costura em toda a volta aqui. Quando chegar aqui, passa um pouquinho dele pra poder depois desvirar e rebater. Então, pessoal, passei a costura pelo avesso, né? Ó, comecei por aqui. Agora, a gente vai desvirar pra rebater. E aí, a peça tá pronta. É, eu vou deixar aqui em cima pra vocês um card de um vídeo que eu ensino como passar viés sem segredo, sem mistério, tá bom? Vocês dão uma olhadinha aí nesse vídeo, porque é bem interessante. Então, agora eu vou rebater aqui na beiradinha. E aí, a peça tá finalizada. Então, aqui tá a peça finalizada com o viés, tá? E é isso. Nossa lixeirinha de carro. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um joinha aí e até o próximo vídeo.